Olá pessoal, eu sou o André Lourenço, sejam bem-vindos ao meu canal, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Esse vídeo é sobre algo que eu estava querendo há muito tempo e estava muito ansioso para fazer esse vídeo para vocês, que é sobre uma mini fonte de água. Sim, eu vou ter um pequeno lago aqui no meu cantinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, assista a todo o vídeo, porque eu vou mostrar o valor, quanto eu gastei na fonte e mostrar o resultado final. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se no canal, deixe seu comentário, dê um like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai ser recomendado para mais pessoas. Ah, e compartilhe esse vídeo, bora lá! Fui até o viveiro de plantas comprar uma planta e acabei achando essa bacia de cimento, que me serviria muito para a minha fonte. Pesquisei sobre impermeabilizante para a fonte e acabei achando essa mistura de cola branca, cimento e água. Vamos ver no que vai dar. Como eu queria o lado de dentro da fonte toda branca, eu fiz com cimento branco. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, vamos aos valores. Essas pedras grandes eu comprei a R$2 o quilo, deu cinco pedras, R$10. Cascalho de rio, isso aqui pra mim foi grátis, eu peguei do lado do meu trabalho, que tem um terreno que tem essas pedras, então foi de grátis. Cascalho de rio número um, eu paguei R$7,53, a bombinha submersa eu paguei R$55, e a bacia de cimento eu paguei R$45, eu achei bem barato, estava procurando pela internet e estava mais ou menos entre R$120, R$130, R$150 uma bacia dessa, então eu acho que eu paguei barato. Tchau. Tchau. Vamos às plantas, esse daqui é o Cingoni, eu pesquisei plantas e uma delas era o Cingoni, eu acabei achando essa daqui uma muda, eu peguei pertinho de casa aqui, está criando raiz, ela estava até aqui. Tchau. 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 um lírio da paz aqui, vou aproveitar pra ela tomar um sol conchinhas Inscreva-se Tchau. 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 E aí galera, gostaram da fonte? Eu gostei muito, o resultado final ficou ótimo. Agora é só dormir com esse barulhinho da fonte, sente só. Ah, e sobre impermeabilizante, super funciona. Nota 10. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe nos comentários. Alguma dúvida, deixe nos comentários. Ah, deixa eu ler aqui. Manda um abraço para Sandra Tinoco, Regina Gonçalves e Sheila Souza, que deixaram comentários super fofos. E é isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.